Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu ainda estou aqui na República Tcheca. Eu não sei se vocês lembram, mas no vídeo passado eu marquei um... Eu cometi um agape, onde eu passei na frente de um lugar que estava cheio de guardas e tudo mais. Eu tinha acabado de subir uma escada enorme, não sei se vocês lembram. E eu fiquei sem saber para vocês o que era, até porque o mapa estava confuso. Pô gente, simplesmente aquilo ali era a porta de entrada da maior atração turística daqui de Praga, que é o Castelo de Praga. Saca só o tamanho dele, olha aí. É porque ele fica meio que dentro de uma praça. E essa praça é toda cercada. Os policiais, né, e tudo mais. Tanto é que para entrar aqui eu tive que passar para uma revista. Tiraram a minha mochila, abriram a minha mochila, viram tudo que tinha dentro e tudo mais. Gente, incrível, incrível. Esse castelo é incrível. É um negócio assim, sem tamanho. Não cabe nos teus olhos. Quando tu está aqui na frente, olhando, não cabe. É muito grande. Eu lembro de ter visto algo tão grandioso assim em Barcelona, na Sagrada Família. Mas esse castelo aqui, meu amigo, eu vou te dizer, muito bonito mesmo. Incrível, sensacional. Eu vou dar uma volta aqui, por trás, para mostrar para vocês como é que é. Mas sem deixá-los aí com a vista do castelo. Gente, que coisa bacana, viu? Muito bonito. Então, esse aí eu não vou nem dizer. Quem vier para a Praga tem que ir para o castelo, porque isso aí é obrigatório, né? É óbvio. Inclusive, até quando você está no hotel, no hostel, seja lá onde você estiver hospedado, você já pega na recepção o mapa e você vai ver que o maior desenho que tem lá é justamente do castelo. Olha aqui. É realmente muito grande. Enfim, pessoal, eu vou finalizando aqui com essa imagem muito bela do castelo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!